Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Snickers BR aqui no YouTube. E se vocês ainda não nos conhecem, muito prazer. O meu nome é Gerson. Muito prazer, o meu nome é Felipe. Nós estamos aqui hoje para falar sobre uma marca inglesa, que hoje faz parte de um grupo... Alemão. Alemão, é isso mesmo. Vamos sair da Reebok e de um lançamento bem especial, que faz uma homenagem a algo quase centenário, né? De 1940. 1940, então fazem quantos anos? 80 anos. 80 anos já. De Tom e Jerry, aquela dupla de animaizinhos, muito animais. O gato Tom e o rato Jerry. E o rato Jerry, que se fosse hoje em dia o lançamento talvez seria... É cancelado, é difícil ficar cancelado, porque é cancelado para a modernidade. Agora é outra coisa, né? Ah, é. Vai. A cultura do cancelamento. Mas não seria aprovado, eu acho, para passar hoje em dia na TV, porque o Jerry é um belíssimo de um cuzão. E aí ele arregaça o Tom. Mas o Tom também é um pouco, né? Porque ele já é idiota. Ele quer caçar o Jerry, mas é cabana, mas é até ele caçar, ele bagulho é meio natural, assim, né? Eu acho que o gato rato... É, mas aqui o Jerry é malvado. É malvado e o Tom é muito cabaço. Mas enfim, vamos abrir as caixas e mostrar os tênis, mas antes de qualquer comentário ruim, back formado por quatro modelos, e aqui só tem três, porque um atrasou a chegada no Brasil. Então, se você tentou comprar o tênis lá no site, não conseguiu. Na verdade, até aparece, só que você não tem acesso. É, mas você consegue ficar lá namorando ele até onde eu queria. E aí, para a galera que ficou cobrando, ah, mas não vai ter Tom é diário, não vai ter, cara, atrasou a chegada. Então, por isso que o vídeo atrasou. E está aqui, provavelmente, quando o Instapump Furry estiver disponível, vai ter lá na EQTV. Então, vamos abrir as caixas e mostrar o que a gente está falando. Então, aqui estão eles. Três Club C, feitos na temática Tom e Jerry. E aí, o quarto elemento que falta é um Instapump Furry, que aí ele homenageia o Tom, né? Tudo em tons de cinza com rosinha por dentro, mas a gente vai entrar nos detalhes desse trio aqui, depois a gente fala dele também, e aí vai estar tudo completo, embora não damos presente. É isto, meu mano. Vamos começar por qual? Vamos começar por esse daqui, que é o que simboliza os dois, né? Os dois juntos, é. Bom, o Club C já é um modelo clássico da Riboc, a gente já falou dele aqui algumas vezes. E agora ele chega com essa intervenção magnífica, né? Do Tom e Jerry, o desenho. Bom, o Tom e Jerry, para quem não sabe, é um desenho que na minha infância passava muitas e muitas e muitas vezes, diariamente. Toda hora no SBT. Parecia que era infinito, né? Nossa, não acabava nunca. Mas na verdade são 161 capítulos só, não são tantos capítulos assim. Um desenho que vem da Hannah Barbera. Barbera, que fez vários outros desenhos, você lembra de algum? Ah, eu lembro de vários. Então vai. Fala um para a galera aí. Eu vi a minha infância assistindo esses caras. Ah, realmente eles dominavam a TV. Journey Quest. Journey Quest. Era o meu desenho preferido quando eu era uma criancinha. É mesmo? Jura por Deus. Sabe bastante? Scooby-Doo. Scooby-Doo. Super Ghost? Ghost? É o Ghost, né? Que era tipo o herói lá com a roupinha branca. Aham. Manda-chuva. Manda-chuva? Que tinha batatinha. Zé Colmeia. Zé Colmeia. Pô, tem duas famílias que são muito da hora, mano. Flintstones e os Jetsons. Um é verdade da pedra e um do futuro. Então, Rana Barbera. Eu tô esperando o carro voador até hoje. Ainda que vira mala? Me iludiram. Pois é, não rolou ainda. Ah, tem a mala que você anda em cima. Mas agora o carro que voa. Ainda não, que vira mala. Não tem. Não tem. Enfim, Rana Barbera fizeram muitos e muitos desenhos de muito sucesso. Tomara que venham a aparecer aqui em outros modelos de... Por que não, né? Por que não? Adoro desenho, adoro tênis. Eu também gosto dos dois, eu gosto de você. Eu gosto de você também. Cara, hoje são três coisas que a gente gosta. Muito, em comum, né? Enfim, hoje a gente fala sobre o Tom e Jerry. Então, a ideia da Rana e Barbera era fazer um filme de um ratinho que sempre tentava fugir do gato. O gato era meio tonto e o ratinho era esperto e maldoso. E outra característica desse desenho é que nunca aparecia o rosto do ser humano. É verdade, apareciam só as pernas. Só as pernas, no máximo o tronco ali. E aí tinha a dona da casa. Eu acho que, tipo, na vaca e o frango tinha um lance assim de só aparecer as pernas de alguém. Como é que é a referência? É, eu acho que é uma referência. Pode ser. Bom, e aí tinha várias e várias armadilhas que tanto o Tom quanto o Jerry tentavam fazer... O Tom não gravava certo. O Tom não gravava certo, o Jerry sempre pegava ele. E aí um pouco disso tá aqui nesse tênis, nesse grafismo. Que, na verdade, também tá nas tampas das caixas. Tem um capítulo que é muito triste. Qual? O que o Tom deita no trilho do trem, mano. Nossa, é foda, meu. Caralho, né? Pesado. Pesado, é. Mas então, foi feito 80 anos atrás, né? Hoje em dia acho que seria censurado. Tem alguns desenhos hoje em dia que, tipo, quando eles vão passar na TV, vem com aviso. Tipo, ah, esse desenho foi feito numa época em que... Ah, tem isso? Tem. É, isso é bom. Bom, enfim, aí os mesmos grafismos que tem na tampa da caixa, tem aqui também no cabedal do tênis inteiro. Então, bomba pra caramba, queijo, cara de dor do Tom, cara de achando que é esperto, Jerry rindo. Jerry tem hora que ele tá rindo até meio fofinho, que você até se engana, como se ele fosse... É, aqui, aqui ele tá... É, aqui ele tem uma carinha fofinha, mas de fofa ele não tem nada, né? É um belo de um maldoso isso, assim. Enfim, tem vários e vários grafismos, mas o que esse tênis tem de legal também é que na parte interna ele é bem fio-cudinho, né? Sim, sim, ele é... É, acho que é uma característica do Club C isso daqui, né? Porque eu já vi em outros modelos essa mesma característica. Bom, esse é o Club C85, que tá na mão do Felipe, e esses dois é o Club C Revenge. E então, além de ter essa parte atualhada que esses aqui não tem, o Vector fica só com a parte central dele à mostra. Enquanto esses dois aqui, o Vector traz também as linhas duplas e única na parte de trás. Depois na lateral tem outra parte que muda, mas a gente fala quando a gente falar desses aqui. Eu vi uma outra característica aqui, eu não sei se é uma característica do Revenge também, mas uma das diferenças é essa língua aqui, ó. Sim, sim. Que aqui ele tem uma linguazinha mais respirável, e aqui é uma língua que é também não mexe, né? Não, mas é na verdade só o revestimento da espuma, sabe? Bom, e aí a estampa que a gente falou da caixa é a mesma que tá no cabedal do tênis, então essa é a caixa tradicional, né? Bandeira do Reino Unido aqui, mas aí ela traz os grafismos na caixa inteira, não só na parte de cima, na parte de baixo também. Aqui tem o logozinho do Tom e Jerry, ó. E o logo do Tom e Jerry, e aí o papel de seda... E aqui embaixo o Warner Bros. O Warner Bros. também. O papel de seda que traz alguns dizeres, tanto o Tom e Jerry quanto o Triple, 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 que tá ali na língua também. Todos os Triple trazem um final de frase diferente, então... Esse daqui, ele tem um detalhe também por dentro, que é essa estampazinha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver ali, mas ele tem essa estampa aqui, então o Jerry em verde. Bom, e aí o conjunto de sola entre sola é da mesma cor, nesse caso, né? Sim, ele é todo branco, só com as estampas da caixa em preto. Já esses dois aqui são os Clube C Revenge que a gente falou. Então, esse aqui é um modelo que faz uma referência ao Tom, e esse aqui é um modelo que faz uma referência ao Jerry. Então, esse traz material cinza, com o rosinha aqui como se fosse a orelha dele, o branquinho da barriga. E na parte de baixo, ele traz um amarelo com alguns furos desenhados, que é como se fosse o queijo. Que tanto rola no desenho, que é a refeição que o Jerry sempre quer, e uma das armas que o Tom usa e que sempre dá errado, né? O material dele é esse couro meio lixado, um couro de um toque muito, muito, muito gostoso. É um material muito legal, muito caprichado mesmo. Traz um caderninho extra nesse aqui, que traz como se fosse o rabinho do Jerry, né? Ou, pelo menos, um pedacinho do Jerry aqui, junto com o Tom. A entressola dele traz um tom um pouco meio amarelado, meio rosado, é. E tem aqui, ó, um X costurado aqui, e também por dentro, como se fosse os machucados que o gato sempre recebe após tentar pegar o rato. Tadinho. E na parte de trás, uma bomba e os símbolos que formam a onomatopeia do acidente ou da explosão, enfim. Eu esqueci de falar nesse daqui, esse daqui atrás ele traz o logo... Tom e Jerry, né? Tom e Jerry. E aí, onde o clubisco aqui tem cinco, tem escrito Reebok com a bandeirinha, nesse aqui traz um pad emborrachado, muito legal, em relevo, escrito Tom e Jerry. E já esse modelo aqui é o modelo que faz referência ao Jerry, então ele é todo marrom, peludinho, com também o rosinha, que é a parte interna da orelha, barriguinha mais clara. A língua, como o Felipe falou, ela vê esse mesh bem mais respirável, e aí tanto o marrom quanto o cinza trazem nas línguas uma fotinha que é um retrato do Tom e a outra retrato do Jerry. A parte da sola de queijo permanece, o solado realmente é inteiro igual, traz o rosinha. A diferença é que esse aqui traz uma linha rosa, é, esse traz uma linha rosa pra costurar, enquanto esse aqui é uma linha meio dourada, meio marronzinha. No vector, esse aqui traz como se fosse um contorno de rosa, que o cinza não tem, e aí a traseira continua com a bomba e a onomatopeia. A palmilha, uma escrito Tom e Jerry, com o Jerry desenhando, e a outra traz os desenhos, como se fossem as armadilhas que o Tom sempre tenta arquitetar contra o Jerry. Posso mostrar a palmilha desse daqui? Pode, pode. Ela tem também um detalhe que passou desapercebido. É, novamente, o logo do Tom e Jerry, e aqui, eles dois se cumprimentando. Como se fossem amigos. É, e aqui o Tom, ele tá com um porrete pra dar no Jerry. Enfim, os três são muito caprichados no material, os três são muito caprichados em detalhes, os três são muito caprichados na execução. Eu gosto muito deles, assim, eu acho que igual. O pack inteiro é muito foda, né? O pack inteiro é muito bem feito. E tem uma parada que a gente não falou. O que que a gente não falou? Não veio uma linha de vestuário junto, né? É verdade. Camisetas e blusas. Então, camisetas e blusas de moletom, como o Felipe falou, estão todas disponíveis lá no site da Reebok, assim como os tênis que também estão disponíveis, pelo menos esses três primeiros agora. Além do e-commerce da Reebok, também tem na Guadalupe Store e na Yoride Store. Então, tudo tá disponível por lá. Tem um espanto de vestuário. Os três tênis têm o mesmo preço, que é? Que é? 3,99 e 99. Obrigado por lembrar. Imagina. Aí as roupas vareiam, né? Se você quer o moletão ou a camiseta, elas vareiam. Isso vareia bastante. E aí essas três maravilhas aqui... Sabe o que é legal falar também? O que é legal falar também? Que esse modelo aqui e esse daqui, eles vieram com grade infantil. Hum, é verdade. E... Acho até de bebê, né? Pra bebê, né? O Whistapunford também consta no site com... Tem isso pra beber. É, é uma famosa taça. Nossa, que fibra. O Whistapunford também vai vir em numerações infantis, assim que ele vier. Bom, a gente tá gravando isso em fevereiro. Então, fevereiro ele não deve chegar, o mundo já tá chegando ao fim. Vamos cantar a bola aqui. Vai chegar de março, lá pra lá, pra lá. Pra lá de março. Enquanto isso, ainda lá no site, fica lá olhando ele. Fica namorando. E, bom, eu gosto muito dos três, não consigo eleger um favorito pra mim. Pra mim, o favorito da coleção, na verdade, é o Whistapunfury. Mas entre esses três, eu gostava mais desse aqui nas fotos, mas ao vivo esse aqui é fenomenal. E a simplicidade desse me ganha também, então... Eu gosto desse aqui, cabeludo. Mais de tudo. Nossa, coisa linda. Bom, então esse foi o vídeo sobre o pack da Reebok, junto com o Tom e Jerry. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, também assinar o nosso canal e ativar as notificações. Procura por Snickers.br nas redes sociais de maior fluxo, então Twitter, Facebook e Instagram. Vai encontrar nosso conteúdo por lá. E no Instagram é sempre bom lembrar que alguns conteúdos são exclusivos de lá. Tanto do IGTV, quanto da Timeline ou dos Stories. A gente tem um site também, que foi onde nasceu tudo, então www.snickers.br.co. Vai encontrar todos os dias novidades sobre o Lifestyle Snicker Head lá. Finda. Interessante. Muito interessante. Eu gosto desse site. Eu também gosto bastante. E aí, você procurar lá em cima ou lá embaixo, vai encontrar o WSBR. E a categoria que fala sobre os pés pequenos ou a grade feminina, você pode procurar dentro do nosso site ou ir direto, o WSBR.co. Elas também tem o Instagram próprio, que é o WSBR. É isso. Ficaremos por aqui, voltaremos em breve. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Ligar no SBT, tomar um Todd e assistir esses desenhos. E um leite com groselha? Nossa. É da roda também. No calor, no leitão gelado. É maravilhoso. Bom, gente. Leitão gelado. Tchau. Valeu.